Um dia contendo as minhas aventuras amorosas aqui no canal, aí é jogando, mudando, e dessa vez aconteceu uma coisa em 2018. Eu gostava de uma menina, aí ela me deu um fora, aí é normal, eu fazia a filanda, aí eu me apaixonei pela uma cantora. Aí na semana seguinte eu, desculpe que a cantora estava cansada, ou ela se caçou. Na semana seguinte eu não lembro, mas depois eu chorei muito de dor de cotofelo, eu chorei tanto porque eu nunca tinha conseguido namorar ainda. Resumindo, foi, eu nunca tive namorada, eu sempre sofri de dor de cotofelo, então eu tinha cansado de sofrer de dor de cotofelo, e quando eu ia na cozinha para pegar a faca, para tirar a minha vida, foi aí que eu tive uma ideia. Uma ideia muito futurista, igual as ideias malucas malucas do Elamancas. Te constrei uma roupa com inteligência artificial para colocar o nome da cantora na roupa para... Para a gente, para a gente, para a gente conversar. Aí depois de falar os dias eu maturo essa ideia, aí eu percebi que eu não estava para construir uma roupa, porque eu não tenho curso de robótica. Aí eu pesquisei na internet com dados de empresas e fiz as parágrafos e fiz as parágrafos e fiz as parágrafos e fiz as parágrafos para a empresa para construir uma roupa para mim e se depois ela quiser, pode começar nessa... Aí, sem sucesso também. Aí, lógico que eu tenho essa instituição, eu narquei fora. Eu esqueci a instituição e sei que é a minha vida, minha vida à frente. Isso foi em 2018. E no final de 2018, eu tive uma recaída. Eu voltei a gostar da mina que eu gostava antes. Aí a mina se encaixou com outro cara. Aí eu fiquei na pior de novo. Aí eu fui no psiquiatra para receber o antidepressivo para mim. Aí eu fiquei no ano de 2019, entero, entero usando o antidepressivo. E quando foi em 2020, quando eu fui no psiquiatra para receber o antidepressivo para receber o antidepressivo, eu queria voltar a fazer o caminho a dar a minha socialência e acontecer o que você sabe. Para terminar isso na minha construção, eu tive medo de ter uma uma recaída de novo. Foi aí que eu estava assistindo os canais que eu gostei de assistir no YouTube. E foi quando o Metokoff falou que ele encontrou computador no YouTube, que coisas tecnológicas, numa empresa, numa loja que se chama Amazon. Amazon. Eu logo quis saber o que é Amazon porque eu gosto dessas coisas pesadas. Uma loja americana que tem nome de uma floresta do Brasil. É muito pesado porque Brasil é um país, Estados Unidos é outro. Aí eu fui entrei no site da noite. Aí tinha de tudo, tinha perfume, tinha livro, tinha computador, notebook, tinha tudo. Quando eu falo tudo, é tudo mesmo. Até a roupa, porque eu tanto queria. É isso mesmo. Quando eu falo que a Amazão salvou a minha filha é porque eu estava pensando em tirar a minha filha. Mas veio essa ideia da roupa com inteligência artificial. Então a empresa que viu a inteligência artificial salvou a minha filha porque eu estava pensando em me matar. Entendeu? Porque a Amazão salvou a minha filha. Nem preciso nem falar qual é o nome da roupa. Eu preciso. Eu acho que nem preciso porque está na tampinha desse vídeo. Até o próximo Se você está assistindo esse vídeo se inscreve e ativa o sininho.